Bom dia pessoal, domingão aí começando, eu tô indo, eu ia receber uma grana, trabalhei essa semana, então vamos fazer um videozinho aqui Como vocês sabem né, minha caminhonete deu problema, então vamos pro vídeo que eu vou contar pra vocês aqui, ok? Eita, olha, vou mostrar pra vocês um pouco aqui Luz, vou cuidar pra vocês a caminhonete Vou fazer um caminhonete Então pessoal, domingão começando agora, tô saindo agora pra receber uma grana que eu ganhei essa semana E vou contar pra vocês, a minha caminhonete deu problema né, tá com 36 mil milha, quer dizer tá Amarciou o motor né, e ela acendeu uma luz de check-in lá e eu levei na Chevrolet e tive que deixar lá, já tá com 3 semanas Pra vocês verem que não é só no Brasil, 3 semanas pessoal, tô andando no carro da minha mulher, tô andando de Mini Cooper Então é o seguinte, o que que acontece, 3 semanas liguei pra lá, não me deram o diagnóstico Porque tem tanto carro dando esse defeito, que não chegou a minha vez ainda, não me deram outro carro As pessoas falam, não que Estados Unidos não sei o que, não sei o que, ô meu rapaz Tem muita gente falando besteira Estados Unidos é igual a qualquer um outro país Os ricos sempre tão levando o fundo Entendeu? Sempre, 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 sempre Os ricos sempre tão levando vantagem em cima dos pobres Já tá com 3 semanas minha caminhonete lá, que acendeu a luz do check-in né E ele sabe que que é câmbio Que todas elas estão tendo esse problema de câmbio Então o cara pediu 3 semanas pra ele me dar um carro Pra ele fazer o check-in e me dar um carro Reserva né, pra eu poder Pra eu poder ficar andando E nessa brincadeira ele já tá com 3 semanas, liguei pra lá Antes de ontem, não pegaram ainda E... Eu fui ver um carro 30 dias, 1.080 dólares Digo, vou como vou não Ele disse, não, você pode pegar o carro Que... A gente repõe o dinheiro Digo, ô Já peguei Pra depois de nada E eu ficar... E eu ficar... No prejuízo Então tá eu e a mulher com o carro só Eu tô... Eu tô... Tudo baixo ali os bancos Vou botar um pouco de ferramenta E... Eu saí em 6 horas Deixando na... Na... Trabalho dela e... Vim com a mula Pra... Pra o meu né Então tá esse corre-corre danado E como eu disse, não é só aí no Brasil Que eles tentam não... Não... Demorar no... No... No suporte né Que um carro novo paga seguro Seguro de 5 anos Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho minha cobertura por 5 anos Meu problema agora... Tá aí... Não tão resolvendo nada... Entendeu? E não adianta se apurrecer Aí o cara... Não, por que tu não vai não? Arruma uma advogada e me bota... Tá orando... Aí eu não gosto de confusão... Digo não... Esse negócio aí quando resolver... Resolveu... Aí... Ia pegar um carro novo... Fui ver uma caminhonete nova... Só que eles engoliam a minha... E eu entrava em outras... Devendo tudo... Já paguei 40 mil dólares na minha caminhonete... Mais de 40 mil dólares... E... E eu ia entrar num carro devendo todo ele... Ia ficar... 85 vezes de... Pegar uma caminhonete nova lá... Ia ficar 85 vezes de... De... 800 dólares... E sai fora... Então tô esperando sair minha caminhonete... Digo pra vocês... Francamente... Não compro mais um carro novo... De jeito nenhum... De jeito nenhum... Vou comprar... Essa caminhonete... Se ela me fizer mais uma raiva... Eu... Me desfaço dela e... Compro carro de 2, 3 mil aí... Roda um ano... Joga num lixo... Isso aí é mais barato... Pra você comprar um carro de... De 3 mil dólares... Uma caminhonete velha... Rodar com ela até... Roeu... Ela todinha... Jogar ela fora depois... Do que pegar e... E... Tá comprando carro novo... Coisa de... De otário mesmo... Eu... Eu fiz a... Maior burrice do mundo... De tá num negócio desse... Já tinha levantado... Quarenta mil dólares... Duzentos mil reais... Tinha comprado... Comprado uma coisa boa aí... Comprado um apartamento aí no Brasil... Qualquer coisa... Uma casa... Um terreno bom... Aí... Tô aí... Tô aí... Esperando a boa vontade dele... Talvez eu... Eu vá pro Brasil... E ele não me entregue meu carro... Deu... Deu vontade de eu comprar um carrozinho... De 3 mil dólares... E ficar voltando com ele... Até sair esse meu carro aí... Mas aí... Tô me levantando aí... Mas tá tranquilo... Um carro só pra duas pessoas... Eu tô em Miami... Tô pensando já... Chegou uma certa hora... Eu já me agoni... Eu já tenho que largar tudo... E vir embora... Porque quando chegar a hora da... A mulher sair do trabalho... E buscar ela no trabalho... Eu tenho que estar lá... Mas é assim mesmo... E... É aí o seguinte... Pessoal... Eu tô aí nessa... Eu acho que eu vou... Vou acelerar... Esse pagamento aí desse carro... Vou pagar o resto... Vou... Trocar sei lá... Uma Dodge Ram... Uma F150... Desanimou mesmo... Desanimou que a maior parte... Tá dando problema de... De transmissão... Sabe? É uma coisa assim que... É tanto que... Meu carro tá na fila lá... Eles vão consertando... E vão botando na outra... Porque... Vamos dar um diagnóstico... Tão demorando já... Vai demorar 30 dias pra isso... Então eu vou... Acho que eu vou mudar de carro... Sei lá... Mas é isso aí mesmo... Tô nessa... Nessa luta aí... E... Tô indo pegar agora... O pagamento do... Do serviço que eu fiz essa semana... Ontem eu fui... Fui fazer um trabalho... Um trabalho em... Miramar... É Miramar... Uma cidade chamada Miramar... Um colega meu... Trabalhei lá... Cheguei lá 9... Saí de lá 9... Trabalhei 3 horas lá... Fiz o serviço do cara... Que era... Repou um piso lá... Fiz o serviço... Vim embora... Serviçozinho... Legal... Os consertadores... Rejuntos... Que tem falha lá... E troquei umas peças lá... Que eles trocaram... Botaram uma topulação de água... E teve que... Sacar 3 taio... 380 dólares... 400 dólares... Ontem... Mas aí eu levei um menino... Que me ajudou... Pagar meio dia dele lá... 100 dólares... Foi bom... Ontem foi... Até meio dia ganhei 300 dólares... Foi legal... Mas é isso... Tamo aí na... 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 Corre e corre... E com um carro só da... Tá muito ruim com um carro só... Mas eu... Jamais ia entrar no... Comprar um carro novo... Ficar devendo... Oitenta e... Oitenta e... Oitenta e... E... De quatro vezes... Ha... De 800 dólares... Deus me livre... Só se eu tivesse louco... Eu não faço um negócio desse jeito nenhum pessoal... Eu não vivo de aparência não... Sabe... Pé no chão... Tem que ser pé no chão... Porque senão... Meu amigo... Você só arruma a conta... Passar a vida inteira devendo... Não é comigo não... Mas tamo aí... E... Se Deus quiser vai dar tudo certo... Virar um pouco aqui pra... Pra vocês verem um pouco o caminho... Tô indo ali... Meu colega uma hora dessa já tá na academia... Nem no domingo ele falta... É determinado... Eu tô indo ali ver ele... Pegar minha grana... E vamos que vamos... Virar aqui... Pra vocês verem um pouco o caminho... Pois é pessoal aí... Isso aqui é o... É o caminho que eu tô fazendo pra ir na academia... Aqui nós tamo na cidade de... The Field Beach... Tá vendo? Aqui é The Field... Mas nós tamo indo a Pampo... Pampo no Beach... Pampo no Beach... Pampo no Beach... Pampo no Beach... Motorista... Com... Cima de dois anos de experiência... Eu não sei porque o modelo... Eu virei aqui... Ai ai... Virei... Mas não é bem por aqui não... Que vai não galera... Podia ir direto ali... Pegava a Federal lá embaixo... E... E... Pegava a pedra direto... Mas... Já que foi aqui... Então vamos aqui... Eu pego aqui... Pega sempre... Entro lá... Fica melhor... Tá bom... Tá ruim certo... Olha ai que legal... No domingo é muito bom viu... Você... Você passear aqui... Aqui ó... Não tem carro... Só sossego... Todo mundo em casa... Dorme até... Até tarde né... Que legal... Eu acordei mais cedo... Porque eu tenho que... Que... Vim pegar minha grana aqui... Uma parte da grana... Uma semana eu trabalhei... Isso aqui... É... Tô... Tô indo buscar o dinheiro de um... De um serviço que eu fiz... É... Trabalhei... Com... Deixa eu ver... Fiz um serviço essa semana... É... Segunda... Segunda e terça... É... Na quarta-feira eu fui lá e... Dei grau de dois dias e meio... Dois dias e meio de serviço... Oitocentos dólares... Então... Foi bacana... Tem um cara correndo ali ó... Saiu vetado... Moleque... Ai ai... É... Que vamos... Que vamos... Mas sim... Contase pra vocês... Eu fui... Tinha um... Um... Deficiente... Eu acho que vocês viram... Eu tenho um vídeo... Vocês viram... Eu tenho um vídeo mostrando... No outro serviço que eu fiz... Que eu baixei... Eu... O... O... O estepe do banheiro... É bem alto... E ele não podia passar com a cadeira... Mesmo com... Uma mulher que cuida dele... Então... Que que acontece... Eu... Eu... Baixei pra ele lá... É... Sim pessoal... Como eu tava dizendo pra vocês... Aí... É... Essa semana foi boa... Vão... Mais ou menos... A gente... A gente vai trabalhando aqui... Vai vendo o fruto do trabalho da gente... É... É... E vamos que vamos... Vou pegar a grana aqui... Com esse cara aqui... É... Ele não... Não faz zéu não... É... É... Nem no domingo cara... Seu cara sossega... Tem que correr... Tem que correr... E a Federal... Vou entrar aqui... Nem no domingo... Se meu amigo... É... Deixa de vir a academia... Viu... O cara é determinado... Hehehe... Eu não vou não... Não gosto de... Sou bem devagar... Pra academia... Acho que é... Lá tá ali o carro... O carro dele... Deu o prago da mesma coisa... Transmission... Hehehe... Olha o carro dele aí... De óleo... Carro alugado... Tá vendo... Esse aqui ó... Essa aí ó... É pessoal... Mas pronto pessoal... Esse é um vídeozinho aí... Que eu fiz pra vocês... Eu espero que... Que vocês gostem... Então... O vídeo de hoje é esse... Se inscreva no canal... Deixe o seu like... Comente e compartilhe... Ok? Fiquem todos com Deus... Obrigado e até logo...